Música A gente vai se apresentar hoje aqui no Parque Municipal, dia 25 No Conexão Vivo, que é o evento que acontece dia 25 ao dia 28 E a gente espera todo mundo pra poder participar com a gente desse show Que vai ser bem legal e a gente sempre preza por essa interação A gente espera vocês aqui Música E aí gente, tudo bom? Estamos aqui no Parque Municipal, em BH Terminamos de passar o som E mais tarde, à noite, vamos fazer um show aí Vai ter um bocado de gente legal Ciba vai estar aí também E aí pessoal, eu estou aqui em BH Vim participar com o Capim Seco Hoje do Conexão Vivo Queria convidar vocês pra vir mais tarde aí, às 7h30 Marco Ribas Se você está em casa e está de bobeira, melhor ainda Te arrumei um programaço Vem ao Parque Municipal Hoje tem um espetáculo meu e de outros artistas imperdíveis Muito bons Aliás, é um convite de coração que eu te faço E o Móveis vai estar tocando aí Lá para as 10h da noite Mas começa às 7h Então chega cedo aí Se não for de BH também Passa lá no ConexãoVivo www.com.br.br.br Ao vivo Que vai estar ao vivo Claro Vai estar ao vivo E todo mundo vai poder conferir Então só não vê quem não quer É só você Amém Então vai sim 3h